Um dos desafios contínuos do Instituto Federal de Brasília, IFB, é ser conhecido pela sua própria comunidade e pela sociedade em que está inserido, Distrito Federal. Aproveitando a organização da terceira edição do Conecta IF, Encontro de Educação Profissional e Tecnológica, foi pensada uma exposição em que o público pudesse passear pelos 10 campos do IFB. A exposição Trilha IFB 10 anos teve 330 metros quadrados e foi apelidado de labirinto, com base na ideia grega de trilhar muitos caminhos para se conhecer e ser mais feliz com as próprias escolhas. Do lado de fora, painéis trouxeram dados históricos com datas, números atuais e imagens interativas e inclusivas para que cada um pudesse encontrar suas próprias asas. Dentro, como que percorrendo as letras da sigla IFB, o público pôde visitar 15 diferentes espaços, uma mostra de instrumentos educacionais inclusivos, uma sala de projeção de 13 vídeos com tradução e libras de depoimentos de estudantes e egressos, uma exposição fotográfica fruto de um concurso específico sobre o tema IFB 10 anos, meu olhar, meu campus, nosso futuro. Uma cabina interativa de reprodução fotográfica instantânea foi proporcionada pelo CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E a mostra de cada campus? Campus Planaltina, a unidade mais antiga do IFB, levou para o espaço a exposição fotográfica e de sons chamada Do Micro ao Macro, feita por estudantes e servidores que mostraram um pouco do universo da escola fazenda. O campus Taguatinga apostou na interação, indo do colorido do vestuário à interação tecnológica com o público, por meio de uma máquina de automação, um computador exposto peça a peça e funcionando, e outro equipamento de impressão 3D. O campus Brasília estimulou o emocional do público apresentando vídeos de projetos de dança e eventos, num cenário que remeteu a ícones da gestão pública, como arquivos documentais. O campus Samambaia trouxe o lúdico e a riqueza das madeiras à criação de imóveis, materiais e maquetes de edificações e vários projetos de controle ambiental. O campus Gama levou uma instalação com projetos das áreas de alimentos e objetos de seu laboratório de química. O campus Riacho Fundo ensinou ambientes de hospitalidade, lazer e gastronomia, com manequins, mesas ornamentadas e potes de temperos. O campus São Sebastião levou arte e muita beleza com elementos que sensibilizaram ao remeter-se aos seus cursos de pedagogia e secretarias e às questões ambientais de seu núcleo agroecológico. O campus estrutural apresentou um boneco feito de sucata, abordando as áreas de reciclagem, matemática e manutenção automotiva. O campus Reilândia fez um campo de robótica, fazendo alusão a cursos como licenciatura em espanhol e segurança do trabalho. O campus Recanto das Emas levou uma interação de luz e imagens em referência ao curso de produção de áudio e vídeo. Em três dias, a amostra gerou um público estimado de 4 mil pessoas. Muitos eram grupos de estudantes do Ensino Fundamental do Governo do Distrito Federal, GDF, público potencial com futuros ingressos do Instituto. O resultado foi totalmente satisfatório e apontamos três tópicos para considerá-lo uma prática exitosa. A interação entre públicos envolveu técnicos, docentes e comunidade na execução e na realização. A interdisciplinariedade, o projeto abordou simultaneamente todos os eixos tecnológicos do IFB. Integração, formação educativa, de pesquisa e também de extensão, ofertada para a comunidade. Integração, formação educativa, de pesquisa e também de extensão, ofertada para a comunidade. Por isso, a trilha IFB 10 anos foi uma prática exitosa.